Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rafaela Natalina e hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente pra vocês. Na verdade, vai ser uma série de vídeos. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja virtual no Instagram, onde eu vendo roupas evangélicas. Pessoal, muitas pessoas querem trabalhar por conta, querem ter seu próprio negócio. E neste vídeo, eu vou estar falando de algumas ideias pra que você possa ter abrindo seu próprio negócio, trabalhando em casa, no conforto da sua casa. Talvez conciliando os afazeres de casa e também o seu negócio próprio. Então, como eu disse, vai ser uma série de vídeos com dicas muito especiais pra vocês. Se você se identificou com esse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo no canal, deixa um like aí pra mim. Não esqueça de ativar as notificações pra que no próximo vídeo você pode também estar acompanhando. Roda a vinheta! A primeira coisa que eu preciso te falar é que eu preciso escolher um trabalho que você ama. Nada vai adiantar você escolher aquilo que só vai te trazer dinheiro. Porque assim será mais fácil de você desistir na primeira dificuldade que você encontrar. Então, por isso, fiz uma lista de trabalho que você pode se identificar e quem sabe começar hoje mesmo o seu planejamento. Vender doce tem as suas vantagens. Primeiro, baixe o investimento inicial. Você não precisa investir alto para trabalhar com doce. Com menos de R$ 100, você já pode dar início ao seu negócio. Para quem busca uma renda extra, é ótimo poder trabalhar em casa nas horas vagas. O negócio é seu. Todo resultado serão fruto dos seus esforços e dedicação. Você depende somente de você. Eu vou deixar um link aí na descrição de um curso de como fazer doce para vender. Fazer salgado não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas se você for igual eu, que não tem grandes habilidades na cozinha, o mais recomendado é investir de cara no bom curso do ramo. Isso é totalmente comum, já que algumas pessoas querem apenas ter o negócio, mas ainda não tem ainda a capacidade de produzir seus próprios salgados para comercialização. Então, essa será a primeira etapa. Pois sabendo fazer salgado, você já estará com o meio caminho andado. Se você é do tipo de pessoa que tem habilidade na costura, então essa dica é para você. Você pode estar adquirindo os mods nas lojas especializadas ou nas bancas de jornal. Além de uma boa divulgação no seu bairro, você pode usar a internet para divulgar sem gastar nada por isso. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de como criar uma página no Facebook e assim aumentar as suas vendas. Trabalhar com feltro é muito fácil, pois esse material você pode encontrar em lojas que vendem produtos para artesanato, como Amarins e lojas de tecido, inclusive pela internet. Para não errar na compra, dê preferência aos feltros de boa qualidade. Você também pode estar aprendendo com vídeos na internet e sites também que ensinam passo a passo de materiais e de como você pode começar nesse ramo. O primeiro passo para iniciar um negócio de revendas de roupa é decidir qual tipo de vestiário que você quer vender. Venda roupa que você esteja interessada ou tenha conhecimento pelo produto. Que tal reservar uma parte da sua casa para acessar o escritório? Isso vai te oferecer foco e organização. Como você pode perceber, trabalhar em casa não é uma decisão que você toma da noite para o dia. É preciso se planejar muito bem para começar com o pé direito. Espero que o nosso conteúdo tenha sido valioso para você. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Se você quer saber mais sobre começar o seu próprio negócio sem sair de casa, clique no link da descrição e comece hoje mesmo a se planejar para começar a trabalhar na sua própria casa. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo para que seus amigos também fiquem sabendo como trabalhar em casa. Bom, gente, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha abrido sua mente em algum aspecto e que você possa, se esse for o seu desejo, abrir um negócio próprio. Pessoal, tudo é possível. Se você colocar esforço, se você colocar dedicação, tudo é possível. Então não perca o próximo vídeo que vai ser mais dicas. Dicas muito importantes que se você seguir passo a passo, com certeza você vai ter sucesso. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.